Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que ficou meio confuso, ia ficar meio confuso Então eu sentei aqui pra conversar com vocês e explicar Quem não me segue lá no Instagram, eu espero que vocês sigam Então se você não me segue, segue lá porque eu sempre conto todas as novidades, mostro as novidades pra vocês E no último sábado eu mostrei pra vocês, mais ou menos assim, que eu tinha feito tatuagem Só que eu não disse a quantidade, eu não disse que eu tinha feito, nem aonde eu tinha feito E no sábado mesmo eu comecei a gravar um vlog pra vocês, porque vocês sempre me pedem vlog aqui pelo canal Mas eu fiquei... o vlog não deu muito certo, sabe? Ficou bem cagado e aí eu resolvi sentar aqui e mostrar pra vocês as minhas novas tatuagens E mostrar um pouquinho das coisas que eu peguei de vlog, então eu espero que vocês gostem Mas no final do vídeo eu mostro pra vocês as minhas tatuagens, o que eu quis fazer e por que eu quis fazer Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, vamos começar! Eu já fiz um vídeo aqui no canal há um tempo mostrando pra vocês as minhas tatuagens E hoje eu estou indo lá fazer mais algumas tatuagens, eu espero, na verdade, que eu faça Eu tô decidindo ainda quais tatuagens eu vou fazer e eu vou mostrando pra vocês Não sei se vou fazer uma, se vou fazer duas, porque a Mayara acabou de me contar que tem negócio de ter que ficar número ímpar E eu ia ficar com número par, eu tô com número par e aí eu não sei ainda o que eu vou fazer Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Resolvi fazer duas tatuagens e eu tava na dúvida se eu fazia uma tatuagem, se eu fazia duas tatuagens Mas quem já fez tatuagem sabe que tatuagem é um negócio viciante, né gente? Pra quê? Você começa a fazer uma tatuagem e daqui a pouco você já tá com um monte, porque vai indo E eu sempre tive o sonho de fazer uma tatuagem, quem me conhece sabe E quando eu botei os stories que eu tinha feito essa tatuagem e pelo que as pessoas conhecem Que eu sempre falava que era nesse lugar essa tatuagem Todo mundo já sabia o que era e todo mundo veio me mandar mensagem perguntando se era essa tatuagem Eu fiz o Mapa Mundi que eu sempre quis fazer esse Mapa Mundi na vida É uma tatuagem que sempre me chamou atenção porque era muito bonita Só que eu via em alguns lugares, já cheguei a ver no pulso E eu peguei várias inspirações de tatuagem no Mapa Mundi no pulso E eu já cheguei a ver também em outros lugares, tipo o pé, aqui nas costas e tudo mais Mas o pulso sempre foi um lugar que eu quis muito fazer essa tatuagem E ela tem um significado meio de Wanderlust, né? Pessoa viajada, pessoa que gosta de viajar E eu gosto muito de viajar Desde pequena eu sempre quis conhecer todos os lugares que me levam, sabe? Então foi basicamente isso porque eu fiz o Mapa Mundi Por mais que eu tenha muito medo de avião Então é uma coisa meio controversa, minha tatuagem me estuda bem, eu queria muito fazer Então não precisava ter um significado muito forte, por mais que tenha Eu peguei várias referências pra fazer essa tatuagem de Mapa Mundi e tudo mais E ele me explicou que se eu fizesse essa tatuagem aqui Com tantos detalhes como eu tinha pego as referências Provavelmente a tatuagem ia ficar feia e ia borrar, sabe? Ao longo do tempo E lógico que eu não queria uma tatuagem que borrasse A gente sabe que tatuagem dá uma borradinha, né? Porque ela vai ficando velha E eu acho que ficou perfeito do jeito que ficou Porque ela ficou simples, delicada, do tamanho ótimo Uma das coisas também que ele me falou é que na hora eu fiquei tipo assim Tem tatuador que fala isso, tem tatuador que não fala Que a tatuagem tem que ficar virada pra você Tipo, essa aqui que tá escrito Quando você tá em pé, a tatuagem fica A mostra pra vocês E eu, no caso, pra eu mostrar essa tatuagem Eu tenho que fazer assim Tipo, olha a minha tatuagem nova E sei lá, eu queria essa tatuagem desse jeito voltada pra mim Então, tudo bem, eu gostei muito dela sim Eu acho que se ela tivesse no sentido certo das tatuagens Eu não ia gostar tanto E aí, a segunda tatuagem que eu fiz foi aqui na costela Foi muito maravilhoso, gente Porque eu sempre falei a minha vida inteira Que eu não ia fazer tatuagem na costela E aqui, porque um dos lugares que eu tenho mais nervoso É aqui, por causa da veia E uma dica pra vocês É lógico que dor é muito pessoal Mas eu senti muita dor aqui Foi tipo, absurdo Eu senti muita dor E aqui na costela eu não senti nada de mais Tudo bem que foi bem pouquinho Foi só uma escrita E eu resolvi escrever Faith Que significa fé em inglês E não preciso explicar tanta coisa, né Eu acho que a fé move a gente E você não precisa nem ter uma religião pra ter fé Eu acredito muito nisso Eu acredito que você pode ter fé E não ser religioso E não tô dizendo que eu sou Não tô dizendo que eu não sou Mas eu acho que fé move a gente Uh! Meu microfone caindo É isso, gente Eu gostei muito das minhas tatuagens Atualmente agora eu tenho quatro tatuagens E como eu disse pra vocês É uma coisa que vicia Eu já quero, já penso em outras Mas se você gosta muito de tatuagem também Me deixa aqui Qual é a sua tatuagem dos sonhos Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de assuntos sobre tatuagem Se inscreve aqui no canal Pra sempre ficar acompanhando tudo E também ativa as notificações E também me siga lá nas minhas redes sociais Porque você sempre sabe quando tem coisa nova por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá